Levanta meu nego bonito pra vida A gente não sabe se sente ser quente Só sabe que a gente não sente Que a razão é do amor A dor do amor de uma saudade A paz se faz na idade E se mexe tudo assim Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Sentimento é uma saudade Que passou com a idade E perdeu-se no momento O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração Levanta meu nego bonito pra vida Só guarda a poeira vivida Nesse peito sofredor A gente não sabe se sente ser quente Só sabe que a gente não sente Que a razão é do amor A dor do amor de uma saudade A paz se faz na idade E estremece tudo assim Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Se toca, se rosca no peito da gente Se sente que a vida é quente E sofrer não tem valor Sentimento é uma saudade Que passou com a idade E perdeu-se no momento O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração O momento só guarda ressentimento O que vale é o tempo Que se dá pro coração Do-do-do-do 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 Obrigado.